Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Provedores de internet não têm o dever de armazenar mensagens deletadas. Família que escondeu criança por 10 anos consegue adotá-la após pais desistirem da guarda. E mais, suspensas decisões que impediam o estudo de reestruturação urbana em regiões de São Paulo. O STJ Notícias começa agora. Vamos conhecer agora as mais recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça. O presidente da Corte, ministro Humberto Martins, suspendeu duas decisões judiciais que impediam estudos de reestruturação urbana do Arco Pinheiros e da região central de São Paulo. Quem tem as informações é o repórter Rafael Porfírio. O Ministério Público de São Paulo ajuizou duas ações civis públicas contra a elaboração dos projetos de intervenção urbana, os chamados PIO, sem um estudo prévio do seu impacto ambiental, tanto no caso da região central da capital paulista quanto no do Arco Pinheiros. A primeira instância julgou procedente o pedido do Ministério Público que conseguiu decisão para suspender o projeto da região central, devido à falta do estudo de impacto ambiental, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No caso do Arco Pinheiros, uma liminar em primeira instância também paralisou o andamento do projeto até a elaboração do estudo ambiental. Nesse caso, o município recorreu ao Tribunal de São Paulo, mas não obteve efeito suspensivo. No pedido de suspensão das duas decisões dirigidas ao STJ, o município alegou que o projeto não é uma atividade modificadora das características físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, o que inviabiliza a elaboração do estudo e do relatório do impacto ambiental. Ao deferir o pedido de suspensão das decisões judiciais que impediam a tramitação de projetos de lei encaminhados pela Prefeitura à Câmara Municipal para aprovação do SPIO, o presidente do STJ destacou que, mesmo se a decisão em relação ao Arco Pinheiro for mantida pelo Tribunal Estadual, ela poderá ser modificada em instância superior, não sendo razoável que o município sofra consequências negativas de uma situação passível de ser revertida. Segundo Humberto Martins, apenas a conclusão definitiva das ações civis públicas que discutem os planos poderá responder sobre a real necessidade de elaboração do estudo ambiental, não sendo razoável considerar ilegais os atos do poder público antes disso. Portanto, a decisão do STJ é válida até o trânsito em julgado das ações civis públicas que discutem a necessidade do estudo prévio ambiental. Mantida a indenização para o piloto Rubens Barrichello por uso indevido de imagem. A decisão foi do ministro Luiz Felipe Salomão. De acordo com o processo, o piloto Rubens Barrichello teve, sem consentimento, sua imagem utilizada em uma série especial de revistas e miniaturas de carros de Fórmula 1. Em decisão monocrática, o ministro Luiz Felipe Salomão negou o provimento ao recurso da editora condenada a indenizar o piloto por danos morais e materiais. A editora lançou em 2016 uma série intitulada Lendas Brasileiras do Automobilismo, vendendo revistas acompanhadas de brindes que eram miniaturas dos carros de Fórmula 1. Duas edições eram sobre Rubens Barrichello e cada uma delas era vendida por cerca de R$ 53,00. A primeira instância julgou o pedido de indenização procedente por considerar que o valor de venda era incompatível com o de uma revista e que a publicação seria apenas um acessório para a comercialização das miniaturas. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão e estabeleceu o valor dos danos morais em R$ 30 mil. A editora recorreu então ao STJ, argumentando que não houve ato ilícito, porque para a publicação de conteúdo informativo e bibliográfico, mesmo que havendo interesse econômico, não é exigida a autorização da pessoa retratada, menos ainda em se tratando de figura pública e notória. Mas o ministro Luiz Felipe Salomão destacou que a conclusão do Tribunal Paulista foi formulada com base nos fatos apurados no processo e rever esse posicionamento implicaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado ao STJ. Ao manter assim a indenização por danos morais, o ministro pontuou que, diferente do que argumentou a defesa, o valor não é exagerado e que essa definição também se apoiou no exame das provas reunidas no processo. E a segunda turma formou maioria para manter condenação do Estado do Rio a indenizar familiares do pedreiro Amarildo. O julgamento foi adiado por pedido de vista da ministra Assuzete Magalhães, a única do colegiado que ainda não votou. A maioria dos ministros votou para manter a condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de pensão correspondente a dois terços do salário mínimo e de indenização de R$ 500 mil por danos morais para a companheira e para cada um dos filhos do pedreiro Amarildo Dias de Souza. O Poder Público Estadual foi condenado a pagar R$ 100 mil a cada um dos três irmãos da vítima. Amarildo desapareceu em 2013 após ser levado por policiais militares para as dependências da Unidade de Polícia Pacificadora na Comunidade da Rocinha. O Estado do Rio de Janeiro recorreu ao STJ sustentando que a verba indenizatória seria excessiva. Alegou ainda que deveria ser retirada ou reduzida a indenização por dano presumido aos irmãos da vítima, já que não integram o mesmo núcleo familiar. Por fim, argumentou que o pagamento de pensão aos filhos do pedreiro deveria ser limitado até a data em que eles completassem 18 anos e não 25 anos. O julgamento foi adiado por pedido de vista da ministra Assuzete Magalhães, única integrante do colegiado que ainda não votou. O ministro Og Fernandes divergiu em relação ao valor arbitrado para os danos morais. Mas os ministros Herman Benjamin e Mauro Campbell Marx acompanharam o relator ministro Francisco Falcão, para quem a revisão das verbas indenizatórias só seria possível se o valor fosse ínfimo ou excessivo, situações que ele não verificou no caso. Quanto aos irmãos, o relator do recurso observou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi enfático ao declarar que não há dúvidas sobre os laços afetivos com a vítima e nem sobre o fato de terem sofrido dano moral reflexo. Já em relação à fixação da pensão para os filhos até os 25 anos, o ministro considerou que está de acordo com a jurisprudência da corte. E nesse julgamento do caso Amarildo, uma observação importante a se fazer é que, apesar de formada a maioria, os ministros podem modificar seus votos enquanto não for proclamado o resultado do julgamento. E em outra turma, a terceira, os ministros decidiram que, por falta de previsão no marco civil da internet, provedores de e-mail não tenham dever de armazenar mensagens deletadas da conta do usuário. A reportagem é de Samanta Peçanha. Um usuário ajuizou uma tutela provisória, posteriormente convertida em ação de compensação por perdas e danos, contra a Google Brasil, após a invasão do e-mail dele em 2017. O hacker acessou a carteira de bitcoins da vítima e transferiu 79 criptomoedas, avaliadas em R$ 1 milhão para a conta de outro usuário. E também excluiu todas as mensagens eletrônicas do e-mail, as quais não foram recuperadas. O juízo, de primeiro grau, condenou a empresa a fornecer as informações referentes ao acesso à conta sob pena de multa diária de R$ 1.000 e a pagar a indenização de R$ 15.000 por danos morais. O pedido de reparação de danos materiais foi indeferido, pois o juízo reconheceu culpa exclusiva da vítima. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a indenização por danos morais e fixou em R$ 50 mil o limite máximo para a multa diária acumulada. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue explicou que, no marco civil da internet, há apenas duas categorias de dados que devem ser obrigatoriamente armazenados, os registros de conexão por um ano e os registros de acesso à aplicação por seis meses, não havendo previsão para armazenar as mensagens recebidas ou enviadas pelo usuário e que foram deletadas. A ministra destacou também que o dever de indenizar só existe quando há relação de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. No entanto, a responsabilidade pode ser excluída se fica evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro ou o evento de força maior ou caso fortuito externo. Dessa forma, a relatora entendeu que é provável que o invasor tenha obtido a senha do usuário porque ele a tinha armazenado no e-mail ou forneceu a terceiro ou até em razão de eventual falha apresentada no sistema da gerenciadora. A terceira turma então negou por unanimidade provimento ao recurso especial do usuário e isentou então a Google de responsabilidade pelos danos materiais por não ter ficado demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do provedor e o dano sofrido pelo usuário. E os ministros da terceira turma confirmaram a adoção para uma família que escondeu uma criança por 10 anos. Os pais biológicos desistiram da guarda ao longo do processo. De acordo com o processo, o tio paterno, em conluio com o Conselho Tutelar, subtraiu a criança dos pais com quatro dias de vida ainda no hospital e a entregou a uma outra família. Segundo os autos, o tio alegou que fez isso para evitar que a criança fosse para um abrigo institucional, pois os pais biológicos viviam em situação de rua e usavam drogas. Passados 10 anos, os adotantes informais pleitearam em juízo a destituição do poder familiar e a adoção, que foram concedidos em segunda instância ao fundamento de que havia uma situação de vínculo afetivo consolidada por longo período entre o casal e a menor. Ao recorrer da decisão no STJ, os pais biológicos alegaram que os adotantes agiram com deslealdade e má-fé, desobedecendo as diversas ordens judiciais para entregar a criança, inclusive após celebrarem acordo diante do juiz. No primeiro recurso especial que tratou sobre a guarda provisória, o STJ decidiu que a criança deveria ser imediatamente entregue aos pais biológicos, pois as fraudes cometidas pela outra família impediam a concessão da guarda. Mas agora, ao analisar o recurso especial dos pais biológicos, a terceira turma observou que durante o curso do processo, o pai biológico manifestou desinteresse pela guarda, alegando que causaria prejuízos emocionais à filha hoje com 10 anos. Já a mãe biológica, localizada por ordem da ministra Nancy Andrigue, também não manifestou interesse pela guarda. Laudos psicossociais apresentados no processo revelam que a menina está saudável e feliz na companhia das únicas referências parentais. Diante desse cenário, a relatora ministra Nancy Andrigue considerou que, embora os vínculos socioafetivos entre a criança e os adotantes tenham como base uma fraude, o princípio do melhor interesse do menor impõe que sejam deferidas a destituição do poder familiar dos pais biológicos e a adoção. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso dos pais biológicos e confirmou a destituição do poder familiar e o deferimento da adoção. No entanto, Nancy Andrigue aplicou aos adotantes multa por litigância de má-fé de 20% sobre o valor da causa, que é o patamar máximo, por eles frustrarem repetidas vezes o cumprimento de decisões judiciais de busca e apreensão da criança e descumprirem acordo judicial no qual se comprometeram a entregá-la. Imóvel cedido pelo devedor à sua família pode ser considerado empenhorável. Quem explica é a repórter Marina Campos. Em julgamento recente, a terceira turma do STJ, por unanimidade, reformou o acordo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deixou de reconhecer a empenhorabilidade de um imóvel por considerar não se tratar de bem de família. O processo de cumprimento de sentença foi promovido por uma cooperativa de crédito. Nos autos, a devedora alegou que o imóvel é o único de sua propriedade e foi cedido aos seus sogros. Por isso, não deveria ser alvo de penhora, uma vez que é considerado como um bem de família. A mulher acrescentou ainda que mora de aluguel em outro imóvel. O relator do Recurso Especial no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que a Lei 8009 foi editada com a finalidade de proteção da família e sob o espectro do princípio do patrimônio mínimo, proteger a dignidade da pessoa humana. Belize acrescentou que, para a jurisprudência do STJ, o fato de o único imóvel não servir para a residência da entidade familiar não descaracteriza por si só o Instituto do Bem de Família. E no caso julgado, a turma reconheceu que o imóvel, embora cedido aos sogros, manteve-se com as características de bem de família e deveria ser considerado impenhorável, caso preenchidos os demais pressupostos legais, já que, segundo ele, o escopo principal do bem continua sendo o de abrigar a entidade familiar. Desta forma, o colegiado entendeu que, para efeitos da proteção da Lei 8009, é suficiente que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, ainda que ele não more no mesmo local. E o STJ Notícias fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!